13 de abril, memória de Santo Hermenegildo, nasceu no ano de 564 e faleceu no ano de 585. Leovigildo, rei, tinha dois filhos, Hermenegildo e Recaredo, que reinavam em sua companhia. Os três eram arianos, mas Hermenegildo casou-se com uma zelosa católica e filha de Sigisberto, rei da França, e pelo seu santo exemplo, converteu-se à fé. Seu pai, ao ouvir a notícia, denunciou-o como traidor e marchou com o intuito de capturá-lo em pessoa. Hermenegildo tentou reunir os católicos da Espanha em sua defesa, mas eles eram muito fracos para oferecer qualquer resistência, e após uma luta infrutífera de dois anos, rendeu-se sob garantia do indulto. Quando se encontrava em segurança no acampamento real, o rei mandou que lhe pusessem grilhões e o atirasse em uma masmorra imunda em Sevilha. Lançavam os mãos de tortura e propina, uma atrás da outra, para abalar a sua fé. Mas Hermenegildo escreveu ao pai que a coroa não lhe valia nada e que preferia perder o certo e a vida do que trair a verdade de Deus. Outros santos do dia são Carpo, São Pápilo, São Márcio, Santa Hilda de Lorena.